Esse aqui é o tatu peba, acabei de achar ele aqui no meio da aterrarada aqui ó, tá aqui o moleque ó, todo esperto, tá gordinho, mas vamos soltar ele, pra gente ver, a gente quer que aqui aumente mais, essa espécie de tatu, tá todo esperto ó, vambora tatu, vambora, vamos, não é pra correr não, sai devagar, 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 tá querendo cavar, aí cavar, vai, aí cavar, vai cavar, vai embora, corre, foi embora,